Música 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 Eu deixei pra essa clínica, faz tanto tempo que eu não venho Daí resolvi filmar aqui a frente dela inteira, ele é incrível, ele é um ser humaninho incrível, olha isso, bem-vindo a este local de cura, entre com todos os pensamentos. É o que é mais interessante, isso é isso, é isso, é isso. É isso. É isso, é isso, é isso.